Os dizeres nos cartazes já mostravam sobre o que era a manifestação. O movimento que teve início nas redes sociais foi parar na Câmara, uma das formas de chamar a atenção dos parlamentares. Nos últimos 10 anos, não vi nenhum projeto relevante dos 13 vereadores. Aumentar mais 4 vereadores é só questões partidárias. Além de serem contrários ao aumento de vereadores, os manifestantes reivindicaram também por mudanças no horário das reuniões ordinárias, já que às duas horas da tarde, a população está em alguma ocupação. Passou da hora, em dia de Vinópolis, ter um horário flexível, às 19 horas, para que toda a população possa participar. Legenda Adriana Zanotto